Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Finanças, componente do terceiro período do curso técnico em Administração à Distância. Meu nome é Renata Gomes de Jesus. Atualmente, sou professora do curso técnico de eletromecânica do IFES, Campus Guarapari, e do curso de pós-graduação em Administração Estratégica, também do IFES Guarapari. Tenho experiência com educação à distância desde 2008. Sou graduada em Engenharia Elétrica, especialista em Gestão Empresarial e em Gestão da Tecnologia de Informação e mestre em Administração. E atualmente sou aluna do curso de doutorado em Administração na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Espera-se que essa disciplina ajude você a desenvolver as habilidades necessárias para utilizar os conceitos e ferramentas da área de Finanças em sua atividade profissional. A disciplina se relaciona diretamente com o curso técnico em Administração, uma vez que o conhecimento financeiro se faz necessário para que o aluno possa compreender a dinâmica de caixa, investimento e financiamento das empresas. Além das atividades a serem realizadas no ambiente Moodle, você deverá realizar uma prova presencial e participar do Seminário Integrador. Serão 10 semanas com muitas leituras e atividades. Observe que as atividades têm prazos bem definidos, por isso, fique atento às datas para entrega e organize-se para um estudo proveitoso. Para um bom aproveitamento, será necessária muita dedicação aos estudos. Sucesso nos estudos e lembre-se que ele depende principalmente de seu esforço e dedicação.